E o ex-marido da pregadora e missionária Isa Reis se pronunciou após vídeo de pronunciamento oficial da Isa Reis, confessando o seu pecado, confessando o seu erro e mostrando o real motivo da separação que levou o fim do casamento com o bispo Jeudir Batista. Ele então veio se pronunciar também e eu vou ler aqui para vocês as palavras em que ele usou após este acontecimento. Passou um bom tempo para se confessar, mas se confessou. Então o Jeudir agora publicou e eu vou ler aqui para vocês o pronunciamento, a nota de esclarecimento que ele postou na sua rede social. Ele começou dizendo o seguinte. A respeito das últimas informações que circularam pela internet sobre o fim do meu casamento. Quero deixar claro que decidi me posicionar pela preservação dos meus filhos. Estou terminantemente empenhado em forjar o caráter deles. Deixar um legado em seus corações e não expô-los falando sobre um assunto que nos machuca e que já dei por encerrado. Em segundo lugar, decidi desde o começo por preservar minha vida privada e intimidade. Respeito a liberdade de expressão e a opinião das pessoas, mas também tenho meu direito de não abrir as tristezas e angústias da minha existência. A intimidade e a privacidade de um homem é como um cristal. Uma vez que você mesmo as quebram, nunca mais irá recuperá-las. As razões do meu divórcio eu já as expus a quem de fato merecia saber. Minha família em Salvador e o ministério da igreja a qual eu presido. Estou em paz com Deus e de consciência tranquila. Em todas as minhas decisões, continuo de cabeça erguida. Sigo respaldado na palavra de Deus e com o apoio do nosso ministério. Tenho muita coisa a fazer e não posso perder meu tempo precioso com assuntos por mim já resolvidos. Que Deus abençoe a todos. Orem por nós e por meus filhos. Encerra aí a sua nota de esclarecimento o Bispo Geudir Batista. Então é isso gente. Como vocês ouviram e viram aí a publicação, a nota de esclarecimento do Geudir Batista. Ele já tinha como resolvido esse assunto. Se separou por conta de um adultério. Mas a pergunta que fica é que é um tema de outro assunto. Mas eu já vou deixar aqui no final desse vídeo. Que eu quero ver os comentários de vocês aí. Embaixo desse vídeo. Teve adultério? Sim. Teve disciplina? Porque a Isa deixou de... De... Deixou alguma agenda que já tinha marcado esse tempo todo que ela vai se arrepender agora? Responda aí nos comentários. E no próximo vídeo. Estarei aqui falando sobre a respeito. Né? Dessa questão. Tchau. 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 Tchau.